Meu nome é Cleia Amorim, eu estou presidente do Comitê JQ2 do Rio Araçuaí, que abraça 24 municípios do Vale do Jequitinhonha. A minha palestra de ontem foi sobre a questão da conjuntura atual do Vale do Jequitinhonha na crise hídrica. E assim, eu acho maravilhoso esse espaço, eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem de trazer a nossa realidade para um mundo maior, para não ficar só na região, no Muro do Rio, das Lamentações, o encontro é de importantíssima para o crescimento, tanto o nosso que está lá no campo, quanto também de quem não nos conhece direito. Quanto à revitalização dos rios, é de suma importância. E eu quero só dizer uma coisa, falta mesmo é força de vontade política. O povo quer, o povo aceita, estamos de braço aberto, mas falta a intenção política. Cobro aqui a presença do Legislativo num espaço como esse, que até neste momento eu não vi ninguém.